Então, eu entro ali sempre para ajudar a equipe, por mais que não venha jogando tanto, eu pude conseguir ajudar, correr muito, e é isso, todos os jogadores têm que fazer isso, como vem fazendo, às vezes o resultado não é positivo, a gente agora tem que analisar tudo certinho para que a gente já possa sair com a vitória no final de semana. Mas, assim, fico feliz por ter feito o gol, mas muito triste, como eu falei, eu sinto muito na pele a derrota, mas eu não consigo refletir muito agora, até porque fica muito dolorido na minha pele, é isso, no meu coração, mas eu já chegando no hotel, vou refletir, vou olhar os lances, até mesmo os que eu errei. A respeito da entrada do Arão no time, o que muda com o Arão no lugar do Coelho? Olha, isso fica um pouco complicado para eu falar, até porque isso eu deixo mais para o professor, ele entende um pouco mais, mas os dois jogadores, tanto o Coelho e o Arão, são excelentes profissionais, estão trabalhando, estão brigando pela vaga ali, e todo mundo, o elenco todo é assim, é qualificado, a gente, como a gente fala, a gente tem 30 peças ali fundamentais, importantíssimas do mesmo nível. Então, a gente tem que continuar trabalhando, concentrado, com muita humildade, para que a gente possa conseguir sair com essas vitórias aí, diante da competição. Uma última minha, vocês criaram bastante hoje, se eu pegar o geral da partida, jogaram melhor do que o Santos, tiveram mais oportunidades claras, mais saindo aqui derrotados hoje. Por que você acha isso? O Flamengo não está sabendo ser efetivo, o que está faltando para um time que cria, que é melhor muitas vezes do que o adversário, sair com os resultados? Sabendo, nós estamos sabendo sim, até mesmo nós fizemos o terceiro gol ali, que é um lance também de polêmica, até porque eu não vi o lance ainda, mas acredito que foi gol, e mal anulado do juiz. Mas a gente está criando, a gente tenta, faz gol também, como as equipes fizeram também. Mas é assim, futebol é isso, a gente tem que continuar, eu sempre mantenho isso na minha cabeça, que é a humildade e muito trabalho. Porque a vitória vai voltar a acontecer e a gente tem que estar preparado para isso, porque a gente vai dar um salto muito grande na tabela. Obrigado. Obrigado.